Fala, galera do YouTube! Pois é, né? Os vídeos sobre games sempre começam da mesma maneira. Hoje eu vou falar sobre game e tecnologia. Ah, é! Peraí, peraí, peraí! Tá faltando aquelas vinhetas toscas feitas no Sony Vegas. Dia das crianças. Dia de ganhar brinquedo. Brinquedo? Brinquedo? O que é isso? Crianças gostam de videogame? É, é. Mas no meu tempo, as crianças brincavam de pipa, peão, bola de gude. Legal, pai! Tá no app novo! Como se chama esse personagem? Não é o app novo, é a boneca de verdade. Boneca de verdade? O que é isso? É, a boneca risadinha. Nunca viu na propaganda? Hum, vacilão! Nem me apresenta! Pai, não quero boneca de verdade! Eu prefiro o gatinho do celular que tem a boca suja! Mas celular você já tem, filha! Tá bom, tá bom! Eu vou te dar um boneco do fofão que tem um punhal dentro. Não! Não, pai, não! Não! Eu quero um Xbox! Um Xbox! Não, filha! Você já tem um P4! Não! Não! Me dá roupa! Vestido! Meia! Me dá uma bicicleta ergométrica! Não! Um dia eu vi um monte de gente caindo na porrada discutindo qual seria o melhor jogo. Ah, mas é claro que é o God of War! É claro que não! Em Final Second Sonam é muito melhor! Sniper Elite 3 Destiny Minecraft 1.8 Mário! Sou mais Alex Kidd! Liga esse videogame! Vai estragar a televisão! Ah... Nada como relembrar tecnologias que já foram grandes antes, mas hoje em dia até soa engraçado. Ei, ei, ei! Onde é que você vai? Já são quase 11 da noite, pô! Esqueci de pagar o boleto do e-mail! Se eu não pagar, minha conta vai ficar suspensa! Mãe! Mãe! Esqueci meu Tamagotchi em casa! Alimenta! Alimenta ele, por favor, mãe! Por favor, mãe! Alimenta meu Tamagotchi! Ele vai morrer! Mas eu não sei mexer nisso, filha! Não, mãe! Por favor! Meu Tamagotchi! E quem não se lembra? Ei, deu bug! Isso é um sinal! É o bug do milênio! Todas as máquinas do mundo vão parar! E ainda... Eu tenho um MP3! Eu tenho um MP4! Eu tenho um MP7! Eu tenho um MP30! Ai, tem gente que alopra! É engraçado você ver aquelas propagandas que prometem solucionar todos os problemas com apenas um clique! E quando você vai ver, você precisa fazer um cadastro super chato com 3.991 campos! Dificuldades com ereção? Temos a solução em um clique! Troque seu pneu com apenas um clique! Acorde cedo todos os dias com apenas um clique! Compre sua casa por apenas um clique! Arrume seu quarto com apenas um clique! Na academia partiu, você emagrece com apenas um clique! Ah! Meu mouse estragou! Não! 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 Mouse, por favor! Desculpa! Nós estamos em falta! Mouse! 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 MAUSE! MAUSE! Clica e inspira. Clica e expira. Clica e inspira. Clica e expira. Ih, tem gente que confunde as coisas. Vai, deixa eu dirigir teu carro? E desde quando você sabe dirigir? Eu sei dirigir! Aprendi no videogame. E você acha que porque aprendeu a dirigir no videogame vai conseguir dirigir um carro de verdade? O que que tem? O prefeito aprendeu a governar jogando SimCity. E o seu amigo que treinou no Flight Simulator? O que que aconteceu com o avião dele? O avião dele caiu. Mas ele tinha mais uma vida. Oi, gostou do vídeo? Compartilha e vai, obrigado. Agora com pilha fraca. Paiiii! Paiiii!